Olá pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo de um pouco diferente para vocês, vai ser uma gameplay comentada aqui de Call of Duty World War II Vou falar um pouco do game, vou falar um pouco das expectativas que eu tenho aí para o canal enquanto eu jogo uma partida Pode ser que eu fique quieto em algum momento, que eu não consiga falar, porque eu vou tentar jogar bem para vocês aí, para o que vocês curtam Mas eu não tenho muita certeza se vai dar certo isso Bom galera, estou gostando bastante do game Para ser sincero, não esperava tanto igual o Call of Duty está oferecendo para a galera que está jogando Então assim, está sendo um jogo muito bom, muito divertido, que te prende bastante a atenção Então, tenho gostado bastante Se você puder deixar um like, deixar seu comentário, o que você tem achado de Call of Duty Assim galera, eu já sou fã de Call of Duty há muito tempo Então, desde os primórdios de Call of Duty eu jogo Desde aquele Medal of Honor lá do Playstation 1 Então assim, Call of Duty é um jogo muito histórico para mim Então a gente vai iniciar a partida aqui Tanto uma coisa que me chamou muita atenção nesse Call of Duty Foi a mesclagem dele de vários elementos de jogos Como Overwatch, Destiny E o pessoal fala, não, Overwatch, Destiny Assim, ele tem alguns elementos que fizeram sucesso nos games Como a área social do Destiny Ou escoltar a carga do Overwatch Transformaram isso tudo num game muito completo Então a gente tem muita coisa para fazer de legal nesse jogo Então a gente vai jogar aqui um mata-mata-equipe em St. Marietamontes Vamos ver se a gente vai conseguir bem aqui Em relação ao canal galera, quem me conhece desde o início sabe que eu tive muitas mudanças Então atualmente eu comprei um PC gamer para poder jogar E tenho aprendido a editar alguns vídeos Eu ainda não tenho muito conhecimento Então sou bem leigo nessa questão Mas tenho buscado aprender para trazer um conteúdo bom para vocês Isso tudo é fruto de feedback de vocês Então eu peço muito que vocês sempre deixem um comentário Deixem um like, uma crítica Isso me ajuda bastante a ter uma noção de como está sendo o meu conteúdo para vocês Porque o canal pequeno a gente sabe que fica um pouco escondido Então a gente acaba ficando meio sem saber se o conteúdo está legal, se está agradando Então só o que eu peço para vocês é que tenham feedback de vocês em relação ao canal A gente tem uma mania muito grande de só gostar de canal grande O canal pequeno a gente às vezes não dá um valor necessário Que poderia ajudar o canal a crescer Esse cara não sai daí de jeito nenhum Eu vou dar a volta aqui Então galera, para ser sincero Uma coisa que vai meio de encontro a todo mundo Eu gostei dos Call of Duty futuristas também Eu sei que todo mundo fala Poxa cara, mas os Call of Duty futuristas foram muito zoados Mas cara, eu acho que foi uma tentativa muito válida Da Treyarch E dos desenvolvedores de tentar fazer algo diferente Cara, foi muito inovador na época Caraca Foi muito inovador na época Foi algo que ninguém tinha tentado fazer E Call of Duty sempre foi um jogo muito inovador Galera, não tem como falar aqui não Esse cara ele estava me esperando Ah, beleza Call of Duty sempre teve essa temática muito inovadora Então, a gente sempre que ia sair um Call of Duty antigamente A gente sempre esperava algo muito bom, né E realmente, cara Por mais diferente que foi isso Que eu acho que afetou muito as pessoas Porque era um Call of Duty diferente Não sempre um Call of Duty ruim, talvez Lógico que muita coisa eles exageraram, né A parte de vantagens, assim Eram absurdas as coisas que tinha Mas Eram jogos divertidos Não eram jogos que me prendiam a atenção Como a Scar of Duty está me prendendo, então Mas eram jogos que me entretiam bastante Talvez ali para Tirar um estresse, talvez Mas eram Legais para se jogar por um tempo A diferença que eu sinto, assim No WW2 É lógico, é questão de época e tal Mas é um jogo que Acaba te incentivando a jogar mais E deixa mais entretido Em jogar o game Tanto pela questão de recompensas Quanto pelas vastas opções O jogo tem muita opção De coisas para se fazer Para você subir de nível Você não Não precisa jogar mata-mata a vida inteira Para subir de nível Você tem Muitas opções de partida Mas infelizmente Call of Duty Todo mundo joga mata-mata Eu até ia fazer um vídeo aqui Talvez baixa confirmada Alguma coisa Mas o pessoal Só joga mata-mata Lógico que com o tempo O pessoal vai entendendo Que os outros modos Dão mais ex E são mais divertidos também Mas isso é questão de tempo, galera E lógico Com relação ao Ao canal de Call of Duty Eu não tinha trazido nada De início Até porque Tinha que aprender muita coisa Sobre o game Para poder dar um veredito Para vocês Não ia chegar e falar O jogo é bom Ou o jogo é ruim Sem ter essa noção Direito Vamos agora para Ver se a gente consegue jogar bem Aqui um pouco Porque o freg está feio, galera Está feio Vou dar uma concentrada Aqui Porque Vamos apanhar Para vocês que estiverem assistindo O que vocês acharam desse Call of Duty Jogaram Gostaram Achou que Falhou em algo Eu estou com uma opinião muito excelente Por enquanto A respeito do game Eu tive alguns problemas Muito sérios A respeito de Nat Quando eu fui iniciar A jogar o game Porque eu ia jogar Com um parceiro meu E a minha conexão com a dele Simplesmente não dava A gente tem conexões ótimas Mas por algum motivo A gente não conseguia jogar junto Não sei se aconteceu com mais pessoas A grande reclamação do público Foi em relação aos servidores No começo Galera Quem já esperou Por lançamento de jogo Sabe que sempre é assim E não é só Call of Duty Quem esperou Destiny Quem esperou tantos seus jogos Tem problema com o servidor Isso não é uma coisa exclusiva Do Call of Duty Não foi só o Call of Duty Que teve A gente vê muito Pô meu Deus Olha o cara A gente vê muito isso Nos lançamentos de games Porque eles estão com o servidor Preparado Achando que Não vão utilizar o tanto Que eles estão utilizando Então o cara aqui Eu vi ele Vamos lá Vamos lá Vai olhar o nosso freg Aqui Porque Nossa Todo mundo de canter Que coisa feia Que coisa feia Eu tenho que dar os parabéns Para quem joga aqui Sniper Um mata-mata Nesse jogo Galera Porque Eu achei Esse Call of Duty Muito correria Por mais que você Não tenha esse tempo De Corrida Longo Cara É uma loucura Esse Call of Duty É uma loucura mesmo Mas eu achei A ambientação dele Muito boa Você Você Se sente parte Mesmo Opa Aí não É que ele dá Você acaba se sentindo Você está na guerra Mesmo De tão bem feito Que está Eu estou gostando Muito do game Muito mesmo Uma coisa que eu tenho De Call of Duty Isso desde os clássicos Eu não pego O Kill Streak Galera Às vezes eu fico Em primeira Segunda Mas eu não pego O Kill Streak De jeito nenhum Porque acontece Eu mato uma sequência Curta de inimigos Para morrer E isso afeta Essa chance De conseguir O Kill Streak Mas é o que eu falo Eu acho que O Kill Streak Ajuda e tal Mas é muito melhor Você conseguir Boas eliminações Do que Passar gente aqui Porque às vezes Só conseguir Kill Streak Atrás de Kill Streak Até porque O Kill Streak Ele é Ah caramba É uma pontuação extra Você acaba Conseguindo uma certa Entre aspas Apelação Você fica à frente Consegue às vezes Kill's fáceis Algumas eliminações Absurdamente fáceis Mas galera Questão gráfica Eu não preciso Acho que nem Eu falo nada Para vocês Tá muito bom Sistema de mira Eu achei muito legal De atetimem Das armas também Eu achei que ia ser Muito ruim Essa parte De periféricos Das armas Pelo fato de O beta ter sido Bem escasso Nesse quesito Mas eu fiquei Impressionado Impressionado Com as opções Que a gente tem É só começar A falar Que eu desconcentro Mas pelas opções Que a gente tem Assim Eu tô impressionado Galera Tá muito bom Jogar uma granada Ali Que tá feia A coisa O cara tava Atrás de mim Que sacanagem Tá Beleza A gente tá finalizando Aqui galera É Peço que vocês Me ajudem aí Compartilhando o vídeo Com seus amigos Não sabe como o canal Pequeno sofre Essa questão De crescimento Eu já tive um canal De certa forma Grande Porém Eu parei por um tempo Então acabei perdendo Um pouco Do que eu tinha De seguidores E tal Tava com quase mil pessoas Já no canal Mas isso não vai mudar Eu vou continuar Trazendo gameplays Pra vocês Todos os dias Eu vou tentar Trazer um conteúdo Bom pra vocês Não simplesmente Vídeos Atrás de vídeos Mas sim Coisa boa Games variados Formas de gameplay Diferentes Como hoje eu trouxe Um gameplay comentado Eu espero que vocês Tenham gostado Galera Deixa seu like Se inscreve Se você tiver alguma opinião A respeito do canal Não se esqueça De comentar Toda opinião É muito válida Pra mim Que estou começando Nessa área De criar conteúdo Então Valeu galera Que assistiu Até o final Um abraço Tchau Tchau